Olá! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso mapa carimbado e nessa vez na nossa primeira sequência. Mapa das salas VIP. Eu sou o Guto. E eu sou a Tati. E a gente vai te mostrar várias salas VIP que a gente foi conhecendo no Brasil afora. Lundo afora também, né? Pra que você também possa conhecer. Ou às vezes estiver pesquisando aí na internet, né? Vai passar pra algum aeroporto que tá pesquisando por aquela sala VIP. A gente vai te mostrar. E pra começar, no episódio 1, a gente vai mostrar The Lounge aqui no Floripa Airport, o aeroporto de Florianópolis. Então, vem com a gente. Já se inscreve no canal. Se você gostar do vídeo, dá o like. Mas se quiser dar agora pra adiantar o processo, fica à vontade e segue a gente nas redes sociais. Lá no Instagram, principalmente, porque a gente compartilha muita dica. Vamos parar de enrolar e vamos começar o vídeo e mostrar The Lounge. Antes de tudo, deixa aqui nos comentários se você já conhece alguma sala VIP. Qual a mais legal que você já conheceu. Então, bora! Tchau, tchau! A The Lounge aqui em Floripa é uma sala bem ampla. Não é tão grande, mas tem um espaço bem interessante, bem confortável, como vocês podem ver aí nas cenas. E você consegue acessar através do Lounge Key ou do Priority Pass. Vai depender do que o seu cartão oferecer. Aqui no Brasil, a maioria dos cartões oferece Lounge Key, porque você tem que verificar se o acesso é gratuito ou tarifado. Quando ele é tarifado, ele pode ser 27 ou 32 dólares, vai depender do cartão. Eles também aceitam um acesso trifado que custa 145 reais. No nosso caso, a gente acessou de forma gratuita, através do cartão Elo Diner's Club do Bradesco, que dá dois acessos. Um para o titular e um para o acompanhante. Mas se você tiver um cartão adicional, o seu adicional também tem o mesmo direito. Então, seria você titular mais um acompanhante e o adicional mais outro acompanhante. Vamos olhar no seu banco para ver qual a melhor opção. E o legal daqui é que tem vários snacks ali prontos para você pegar. Frutas também, cafezinho, as bebidas que estão no freezer. Mas você também pode pedir para preparar drinks. Tem várias bebidas para preparar drinks. E também tem um cardápio ali para você pedir as comidinhas que chegam quentinhas. Só se você solicitar para alguém que estiver ali, eles trazem para você. A gente já pediu nossos pratos, vamos ver, porque está na hora do almoço e a gente está com fome. E vamos ver se a comida é boa. Esse estrogonofezinho está uma delícia, quentinho, o que faz toda a diferença para uma comida de salabia. Por quê? Geralmente, o que rola é as comidas que estão prontas, ou num marmitinho, ou um snackzinho e tudo mais. Quando tem uma refeição assim, vale muito a pena. Ainda mais agora, que a gente está na hora do almoço. Almocinho concluído. Agora é hora do café. E a máquina tem mocatino, chocolate com canela, todo tipo de café de todos os tamanhos. Ganhou o meu coração, viu? Muito bom. E agora, olha o que o Guto está comendo. Um escondidinho de batata doce. Bom? É no ilha. Tá bom. Se não fosse doce. É, deve estar mais adoticado. Mas é bom. E aqui o banheiro da sala. Vou mostrar aqui rapidinho. Banheiro normal, mas o que eu queria mostrar mesmo é que tem ducha. Dá pra tomar banho. Aqui o banheiro normal. Uma outra banheira, né? Basicamente com chuveiro. Então, se você precisar tomar banho aqui, tem essa opção no The Loud Florianópolis. Hum, sala VIP é um lugar pra você esperar seu voo tranquilo, sem muita aglomeração. Principalmente nos tempos atuais que a gente tá vivendo. Tem algumas salas VIP que ficam mais cheias mesmo. Mas essa, por exemplo, tá super vazia. Tem banheiro mais privativo. Então, você fica mais tranquilo. Pode tomar seu cafezinho. Também tem um espaço ali que a gente tava vendo pra você trabalhar algumas estações de trabalho. Então, é um espaço mais reservado mesmo. E com umas comidinhas legais pra você economizar no aeroporto também. Porque a gente sabe que comer e beber em aeroporto tem conexão. A gente gasta uma fortuna se deixar. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse nosso primeiro vídeo de salas VIP. Inclusive, a gente já tem até um vídeo na sala da Ella em São Paulo. Clica aqui em cima em algum lugar pra você assistir esse vídeo. Mas a nossa sequência, o mapa das salas VIP, que começa nesse vídeo. Aí você vai ver que a gente vai tentar mostrar cada vez mais. Porque viagens vão deslanchar agora. Segue a gente no nosso Instagram, se você ainda não segue. Agora eu vou tomar mais um pouquinho do meu café que já tá esfriando. E o voo já vai começar o embarque. Obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E tchau!